Ai caralho, 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 bem gostoso Ele, canta tranquilamente, não toque a você daqui É, eu só peraço tanto já Porque eu tô no segundo, eu vou no meu lugar Cara, só lá no fim, por isso tudo me dá Eu vou manter pro mundo, então se muda pra mim Dá uma ideia, chega aí, imagina o mundo aqui Fazendo a gringa, saca o dia A briga, a briga, a briga, a briga, a briga, a briga da vida Toma essa agora É sensação Eu vouπε pra mim, amor Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus!